Então, uma vez tinha um casal, mas eles eram casados fazia mais de 50 anos, né? E daí o... já tava no fim da vida, daí o véio falou, ó véio, já estamos quase morendo mesmo. Vamos falar o que nós fizemos no passado, que nós aprontemos um pro outro. Daí o véio falou, vamos então, véio, mas começa você, pois é, lembra, véio, aquela empregada que trabalhava pra nós, aquela morena, meu, aquele corpo inteiro foi meu. Ah é, véio, mas tu me sacaneou então, ih, véio, lembra aquela loirona, meu Deus, aquela, corpo inteiro meu. Daí o véio falou, então tá bom, véio, agora deixa eu contar as minhas. Tu lembra, véio, que na frente da nossa casa lá tinha um corpo de bombeiro com 20 bombeiros, aquele corpo inteiro foi meu.